Música Fala amigos do canal, estou aqui de volta com outro vídeo E hoje é para testar mais um mito automotivo de rachadores Pois é, é de rachador mesmo, porque faz umas porreiras e rachador adora barulho né Pois é meus amigos, o teste hoje é o seguinte Será que eu consigo ganhar alguma potência modificando o meu escapamento? Desviando os fluxos ali do catalisador, intermediário, silencioso Nos turbos a gente já viu que dá muita diferença, muda bastante com o comportamento dos carros turbo Mas e no aspro, será que dá diferença? Deixe nos comentários aqui o que vocês acham para ver se vocês vão acertar, beleza? E para fazer esse teste, eu calculei qual seria o tamanho ideal de escapamento do nosso Zetec aqui E fui lá no amigo MS Garage, instalei um difusor de escapamento bem nesse local Para desviar os fluxos por ali Então, ou seja, eu estou desviando toda a parte do escapamento para trás Que tem catalisador, intermediário, silencioso, né? Tudo ali para trás, para ver se eu vou ter algum ganho de potência E caso vocês queiram ver um pouquinho mais sobre o difusor, está no comentário fixo É bom vocês ficarem ligados antes de comprar Porque o Michael, lá do MS Garage, passou várias dicas muito importantes para você que se interessa pelo assunto E só lembrando, eu ainda estou com o chip de potência Mas para fazer os testes, eu praticamente desliguei ele, botei no mínimo Para ele não interferir nos resultados, tá ok? Bem pessoal, vamos tampar os ouvidos e acelerar Porque é muito barulho Bora para o teste Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pois bem meus amigos, desta vez vou dar os resultados por parte, pois os testes foram feitos em diferentes cenários, o primeiro teste foi feito na mesma reta de sempre, mas com algumas diferenças, como estamos verificando a diferença do escapamento devemos lembrar que a temperatura do escapamento e a carga do motor vai interferir diretamente no resultado, então eu fiz o teste intercalando puxadas com difusor e sem difusor e mesmo assim a diferença entre as puxadas foram mínimas, todas as puxadas com e sem difusor foram entre 103,9 cento e sete vírgula quatro cavalos, diferença máxima de 3,5 cavalos, então eu decidi repetir o teste num cenário totalmente diferente, eu desci até o nível do mar com temperatura de altura superior a 30 graus celsius e repetir novamente os mesmos testes. E aí parece até um race né galera? E aí E o resultado dessas condições foram, média de quatro puxadas com o escape original foi 94,8 cavalos e 14,6 kg torque, a média de 98,8 cavalos e 14,8 kg torque para o difusor aberto, então a PP aferiu um ganho de aproximadamente 4 cavalos de potência, vocês devem estar estranhando que a potência do carro é o calor de mais ou menos 107 cavalos para 94 cavalos, isso se deve pela reta que eu realizei os testes, é um pouco aclive, então o carro vai demorar mais tempo, vai fazer mais força para desenvolver velocidade e como a PP usa o GPS para calcular a velocidade, vendo que ela está demorando um pouco mais, ele estima que tem um pouco menos de potência. Claro também que o calor superou a 30 graus também ajudou bastante para essa perda de potência, contudo notei que ao ter uma leve subida o motor teve mais carga e aparentemente isso foi determinante para aparecer os quatro cavalinhos de ganho, então decidi testar novamente e agora com cargas diferentes do motor. Então, vamos lá. E hora do resultado, talvez esse imprima até melhor a diferença real do carro, primeiro testei o carro em descida para deixar o motor com menos carga, diferença mínima pouco mais de meio cavalo, repare que agora com um carro em descida, ganhando velocidade mais rapidamente, o APP aferiu uma cavaleria maior do que anteriormente na subida, porém um ganho foi inexpressivo, podemos dizer que nem houve ganho algum, foi indiferente, só fez mais barulho, mas agora vamos aos resultados na subida, com maior carga do motor. Com o escape original tivemos 93,1 cavalos e 14,2 quilos torque e já com o difusor tivemos inacreditáveis 104,9 cavalos e 14,8 quilos torque, um ganho muito expressivo de 11,8 cavalos e um pelo de 0,6 quilos torque, mas por que tivemos um resultado tão expressivo agora? Vários fatores que falamos aqui no canal se aplicam a isto, o escapamento está relacionado diretamente a quantidade de ar do motor, a carga dele, calor dos gases e o tamanho do escapamento, escapamentos tem um cálculo de melhor eficiência, mas comumente, escapamentos menores e mais abertos são melhores de alta RPM, e talvez você não tenha notado, estava frio, estava a 13 graus de temperatura, quanto mais quente o escapamento, melhor o seu rendimento, como o escapamento do carro original é mais comprido, ele tende a resfriar mais, talvez isso tenha dado mais restrição para ele, devido ao catalisador, o seu tamanho e o silencioso. E outro efeito que já falamos aqui no canal e pode ser visto nos gráficos é o seguinte, escapamentos mais livres tendem a jogar o torque mais para cima, a diferença só começou a aparecer próximo da RPM que o carro começa a acordar, altas RPM, da linha em diante se mostrou mais eficiente o escapamento mais curto com menor restrição. Então concluindo pessoal, escapamento mais livre pode dar mais potência? Sim, mas existem algumas situações que ele pode ser indiferente, dependendo da situação não existe ganho nenhum, e se for muito exagerado pode ser até que ele perca em desempenho, mas mesmo com o escapamento gigante original do Zetec, desviando os gases lá na frente antes do catalisador e todo o sistema de escape, mostrou-se mais eficiente em alguns cenários, não todos. Deixe seu comentário e alguma sugestão sobre os próximos testes. Valeu pessoal, obrigado a todos, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho